Música Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Halk TV Esta edição de quarta-feira Vamos ao desenvolvimento das notícias Novas oportunidades de emprego Serão criadas na região de Nicala, em Nampula Onde darão a entrada em funcionamento De novas empresas de diferentes ramos de atividades Garantia foi dada pelo governador da província de Nampula No decurso de terceiro fórum de consulta e concertação social Que juntou membros do governo Representantes do setor privado e órgãos sindicais O aeroporto de Nicala Tem estado como um elefante branco A Etiópia Airlines tem duas linhas de abordagem Uma é usar o porto como sua base Trazer tráfego até o porto de Nicala Usando algumas rotas nacionais Que ganhou, acho que ganhou oito rotas nacionais E a partir de Nicala Escoar esse tráfego para a África, Ásia e Europa Essa é uma possibilidade A outra possibilidade é basear-se no outro lugar Mas fazer do aeroporto de Nicala a sua escala Isso vai ficar muito claro ao longo do próximo mês É verdade que ali a apresentação diz que A Etiópia Airlines vai começar as operações Dia 1 de outubro Mas à medida que vamos continuando A perceber o que vai acontecer Mas por outro lado Anunciamos que há uma empresa Que vai iniciar a construção de uma central Termoelétrica a gás em Nicala A Nicala Power A Nicala Power para construir esta central Vai empregar mil a mil e quinhentas pessoas Uma oportunidade de emprego Não só para aquela região Mas também para outras regiões Porque são várias as possibilidades Que vão ser necessárias Está anunciada a cultura de Pongamia Como todos se recordam Nós promovemos nos anos passados A partir de 2005 A cultura da tropa Para usar para a produção de biogiesel Óleos, não sei o que Em contrapartida Há uma empresa Há um investimento japonês Que vai promover a cultura da Pongamia Que é uma oleaginosa E vão instalar uma fábrica de processamento Uma refinaria de óleos Em Nicala Velha Para refinar 300 mil litros de óleo da Pongamia Quando a produção A atingir um certo patamar Eles vão produzir Pongamia em Nampula Em Tete Em Nambane E na Zambésia E em princípio A refinaria vai estar baseada Em Nicala Velha Já há um espaço escolhido Eles também vão empregar muitas pessoas Seja na produção agrícola Seja na refinaria Que vai ser construída No total Entre investimento agrícola E investimento na refinaria Estamos a falar de 150 milhões de dólares Enquanto que a Nicala A Nicala Paua vai investir cerca de mil milhões de dólares Para confiar a central termo elétrico A OTM central sindical a nível da província Diz estar preocupada com o que consideram de contratos precários Nós estamos a falar aqui De números de trabalhadores Que possam ter emprego Hoje Mas até no fim do ano Esse emprego não existe Isso complica A vida do trabalhador Complica até O sistema de segurança social Porque Uma pessoa que Trabalha seis meses Uma pessoa que trabalha Sete meses E o emprego termina É muito complicado Tanto para o próprio trabalhador Mesmo para nós como movimento sindical Mesmo as nossas estruturas De base Que são os competentes sindicais Criamos hoje Dois, três meses depois Aquela estrutura que nós criamos Estamos já preparados Para trabalhar conosco Não existe Já não tem emprego No encontro Foi anunciada a entrada em funcionamento De muitas empresas A partir do próximo ano Mais de mil jovens De ambos os sexos Foram recrutados Para assegurar o processo De pulverização Intradomiciliária A decorrer a partir desta quinta-feira Em oito dos vinte Distritos da província De Nampula O fato foi confirmado Por Marcelino Adui Responsável do programa De malária No término de uma ação De treinamento do pessoal Ligado a esta atividade Nós vamos fazer a pulverização Intradomiciliária Em oito distritos Da província de Nampula Refiro-me do distrito de Nampula Moropola Rapale Ribaui Distrito de Nacalaporto Meconta Distrito de Monapo E o distrito de Angóis Portanto Está previsto cerca de 60 dias de implementação E nesses 60 dias Prevemos Abranger cerca de 850.594 Casas previstas E a abrangeia Dessas casas É mesmo Com o intuito De proteger Cerca de 1.802.000 Pessoas Portanto 1.802.000 Habitantes Que prevemos Alcançar Ao longo deste período De acordo com a fonte A malária Continua a ser A principal causa De procura Dos serviços De saúde E de internamento Na província de Nampula Estamos sentindo Que 9% De casos De malária Que são reportados Ao nível da província Provem da cidade De Nampula E a cidade De Nampula Teve uma evolução De casos De malária Em 25% Analisados Nos últimos Oito meses Marcelino A2 sustenta Que o problema Da malária Tem a ver Com os fatores Comportamentais Primeiro É a questão A questão comportamental A questão comportamental Não só me refiro Da cidade De Nampula Refiro-me também Dos outros distritos Da zona costeira Em que Nós distribuímos Cerca de 3 milhões De redes mosquiteiras Impregnadas Com a inserxida Em 2016 A toda a população Da província De Nampula Mas infelizmente Continuamos A ver As redes mosquiteiras A ser usadas Para fins Indivíduos São usadas Para as pescas São usadas Para proteção De hortícolas São usadas Como capoeira Entre outras ações Portanto Isto está mais ligado A questão comportamental Temos a questão Também Da fraca aderência Das campanhas De mobilização Comunitária Para a prevenção Da malária Para a campanha De pulverização Intradomiciliar Que arranca Esta quinta-feira O governo Deverá desembolsar Cerca de 3 milhões De meticais Apenas para o pagamento Dos subsídios Dos mais de mil rociadores Em todos os distritos Abrangidos Esta quinta-feira Arranca esta campanha Oito dos 23 distritos Da província De Nampula As autoridades policiais A nível do distrito De Munapo Interpelaram Na última sexta-feira Um grupo De três indivíduos Com idades Compreendidas Entre 25 E 30 anos Na posse De uma pasta Contendo avultadas Somas Em dinheiro Pertencente A um cidadão De nacionalidade chinesa A polícia E os indiciados Divergem Quanto ao valor Exato Desviado Na sexta-feira Numa viatura Que se encontrava Supostamente estacionada Numa das avenidas Da cidade de Nampula Os indiciados Confessam o seu envolvimento No crime Mas falam apenas De 320 mil medicais Eu fui entrebelado No Munapo Com um valor Eu estava com esses meus amigos Levamos de um valor De um chinês E fomos no Munapo Então dali Fomos entrebelados Com a PRM Mas identificamos Tiramos nossos documentos E verificaram Nossa pasta Encontraram o valor Que estava conosco Depois fomos detidos Lá no Munapo Na esquadra E fomos transferidos Para aqui Na quarta da esquadra O valor Era de 320 mil O valor foi conseguido Através que estava Num carro De um chinês De uma viatura Então aquele chinês Estava fora do carro dele E deixava o carro A perto E nós Levamos a pasta Levamos o dinheiro Ocorreu nessa avenida Aqui na AMK Segundo Zacarias Nakut Porta-voz da PRM As autoridades da lei E ordem Conseguiram recuperar No mesmo dia Apenas 190 Dos 500 mil Supostamente roubados Estamos diante De uma quadrilha Que vinha perpetrando Crimes de roubo E furtos A nível da avenida Do trabalho E graças a intervenção Do CERNIC E a polícia Da república De Moçambique Foi possível A neutralização Desses mesmos Após Terem roubado 500 mil metricais Numa viatura Em frente Aos armazéns GMH Na avenida Do trabalho E do trabalho Feito pela polícia Das diligências feitas Foi possível A neutralização Dos mesmos E já se encontram Sob nossa custódia Para responsabilização Criminal Pelo ato cometido Consta-nos que Eles acabaram Gastando Parte de dinheiro Só foi possível Portanto A recuperação Dos 159 mil metricais A PRM Diz que está a trabalhar No sentido De recuperar Os valores Em falta Agentes da polícia Da república De Moçambique Em Naupula Estão a ser capacitados Em matéria De conflitos Eleitorais No âmbito Da preparação Das eleições Autárquicas Desde outubro Próximo Durante a formação Que teve o início Esta quarta-feira Serão discutidos E avaliados Temas relacionados Com o código De conduta Do agente E as alterações Que constam Da nova lei eleitoral Em vigor No país O encontro De três dias Tem como objetivo Munir os agentes Da polícia De conhecimentos Que permite A interpretação Das leis Que orientam Os processos eleitorais Internacional Mas achamos Para se lidar Se terem fome Em uma festa Não é um conflito No evento Participam Dez Dez De Muharram O dia em que Allah Salvou O profeta Musa Das mãos Do ditador O faraou Que se alegou Em ser Deus Em recompensa Em virtude Em reconhecimento Disto Fomos ordenados A jejuarmos Este dia Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Fique bem E boa noite